No vídeo de hoje, vamos abordar um tema bastante discutido. As diferenças entre segurança privada e segurança pública. Embora ambas tenham como objetivo principal proteger a sociedade, existem características distintas que as tornam únicas. Quer saber mais? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. A primeira diferença fundamental entre a segurança privada e a segurança pública é a responsabilidade. A segurança privada é composta por empresas privadas, contratados por indivíduos ou empresas para proteger os seus bens, propriedades ou interesses específicos. Já a segurança pública é de responsabilidade do Estado, representado pelas forças policiais e agências governamentais encarregadas de garantir a segurança e o cumprimento da lei em nível geral. Outra diferença importante é a jurisdição. Enquanto a segurança privada atua em propriedades privadas ou em locais específicos contratados, a segurança pública tem autoridade em todo o território do país, exercendo seu poder de acordo com as leis estabelecidas. A segurança pública tem o dever de manter a ordem e proteger toda a população. O treinamento e a regulamentação são elementos cruciais para ambas as áreas de segurança. No entanto, as exigências e os padrões variam. Enquanto a segurança privada geralmente segue regulamentações estabelecidas pela portaria que regulamenta a Lei 7.102, as forças de segurança pública passam por treinamentos mais abrangente e regulamentação específica, dada a sua autoridade e responsabilidade para lidar com uma ampla gama de situações diferentes de segurança. Os objetivos da segurança privada e da segurança pública também podem deferir. A segurança privada visa proteger bens, pessoas e interesses específicos contratados, fornecendo um ambiente seguro para indivíduos, empresas ou instituições. Já a segurança pública tem como objetivo principal manter a ordem, prevenir crimes, investigar e fazer cumprir a lei, garantindo assim a segurança e o bem-estar de toda a população. A autoridade é um outro aspecto importante a ser considerado. A segurança privada tem autoridade limitada, restrita às propriedades ou locais em que está prestando o serviço de segurança. Por outro lado, as forças de segurança pública têm autoridade ampla e poder legal para fazer cumprir a lei em todo o território e tomar medidas necessárias para proteger a sociedade. Outra grande diferença nos serviços de segurança pública e privada são os recursos para a execução desse serviço. A segurança privada normalmente opera com recursos e capacidades limitados, dependendo do contrato ou do orçamento estabelecido. Por outro lado, a segurança pública possui acesso a recursos governamentais mais amplos, como equipes especializadas, tecnologia avançada, veículos e apoio de outras agências governamentais, o que permite à segurança pública enfrentar desafios mais complexos. A prestação de contas do trabalho desenvolvido é uma diferença crucial entre a segurança privada e a segurança pública. As empresas de segurança privada são responsáveis perante seus clientes e estão sujeitas à avaliação e a contratos específicos. Em contraste, a segurança pública é responsável perante a sociedade como um todo, sendo fiscalizada e submetida a regulamentações governamentais e mecanismos de prestação de contas. O profissional de segurança privada trabalha pelo regime da CLT. A CLT é uma legislação que regulamenta as relações de trabalho no Brasil, estabelecendo os direitos e deveres tanto dos empregados quanto dos empregadores. Sob esse regime, o profissional da segurança privada é considerado um funcionário da empresa contratante e possui direitos trabalhistas como jornada de trabalho definida, pagamento de horas extras, férias remuneradas, décimo terceiro salário e benefícios previstos na legislação. Por outro lado, profissionais de segurança pública, como policiais, bombeiros militares, agentes penitenciários, trabalham em regime estatutário. Esse regime é específico para servidores públicos, regido por leis específicas e estatutos próprios. Diferentemente da CLT, o Estatuto define os direitos e deveres desses profissionais, incluindo questões como jornada de trabalho, remuneração, benefícios e progressão de carreira. Embora a segurança privada e a segurança pública tenham papéis distintos, é importante ressaltar que elas podem e devem trabalhar em conjunto. A cooperação entre essas duas áreas é essencial para garantir a segurança geral da sociedade. A segurança privada pode fornecer suporte e complementar o trabalho da segurança pública em áreas específicas, como monitoramento de câmeras, segurança em eventos e proteção de propriedades privadas. A segurança privada e a segurança pública desempenham papéis essenciais na manutenção da segurança em nossa sociedade. Embora tenham diferenças significantes em termos de responsabilidades, jurisdições, treinamentos, autoridade e recursos, ambas são igualmente importantes para garantir a proteção das pessoas, propriedades e interesses. A segurança privada oferece serviços personalizados e específicos para atender às necessidades individuais e empresariais, enquanto a segurança pública possui uma abrangência maior e é o responsável por garantir a segurança e o cumprimento da lei em todo o território. Ao entender as diferenças entre as duas áreas, podemos valorizar a importância de cada uma delas e promover uma cooperação efetiva para criar um ambiente seguro e protegido para todos. Eu sei que tem muito mais diferenças entre a segurança pública e a segurança privada, mas não caberia aqui nesse vídeo. Mas você pode contribuir. Comente aqui abaixo quais foram as diferenças que você identificou entre a segurança pública e a segurança privada que ficaram de fora desse vídeo. A sua participação é muito importante. Agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON